Boa noite, alunos. Boa noite, professores e funcionários da Unemate. É um prazer estar presente desta forma, virtualmente, na Semana Acadêmica da Unemate. Não pude estar aí presente da maneira que gostaria, não pude estar presente online sincronamente de uma maneira que eu também gostaria. Então, decidimos gravar esse vídeo para que eu pudesse, de alguma forma, estar presente na Semana Dessa Instituição de Ensino de Grande Nome do Centro-Oeste Brasileiro. O professor Marcelo Borba é professor do Departamento de Educação Matemática e da Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp de Rio Claro, em São Paulo. Desde as suas várias publicações, o professor Marcelo tem alguns livros que têm sido discutidos por vocês na área de Educação Matemática Online e de Tecnologias em Educação Matemática. Então, hoje eu vou fazer algumas perguntas para o professor que foram mandadas por vocês aí da Unemate. Professor Marcelo, a educação à distância online possui características próprias? Quais? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Rana Lacerda, que está desempenhando esse papel de repórter como uma ideia que nós tivemos de como fazer essa apresentação, mas na verdade ela é aluna de mestrado. Ela faz mestrado sob minha orientação aqui no nosso programa de pós-graduação e o tema da dissertação dela, gente, é teatro e educação matemática. Eu, se fosse vocês, ficava atento. Ela termina no final desse ano, se Deus quiser, então no comecinho do ano vocês procurem a dissertação dela, que já vai estar na forma definitiva. Rana, muito obrigado por ser repórter e mais ainda pela primeira pergunta. Foram enviadas várias perguntas, a professora Deise Soto nos apresentou, nós pusemos em bloco e juntamos alguma dela e a liderança desse trabalho foi da mestranda Rana Lacerda. A educação à distância online possui características próprias. Por exemplo, ela, ao não ter esse contato pessoal, ela exige às vezes do professor determinadas habilidades que são distintas e exige, por exemplo, um planejamento que a gente fale de maneira mais pausada, como eu estou falando aqui, porque boa parte das vezes a internet não está funcionando muito bem, quando há uma relação síncrona, aquela ao mesmo tempo, e mesmo quando há uma relação assíncrona, como a desse vídeo que eu gravei no momento e vocês vão estar vendo em outro e vai ser editado pelo nosso grande técnico Geraldo Lima, que vocês não estão vendo, que está atrás das câmeras, ele exige que o professor às vezes tenha uma dose de planejamento ainda maior do que no presencial, onde uma certa gaguejada é mais fácil de ser corrigida, onde um determinado errinho na lousa, que todos nós fazemos, pode ser facilmente corrigido. Um vídeo gravado até ele ser corrigido, etc., exige uma preparação e uma equipe para verificar de forma mais organizada. Então, eu gostaria de dizer que a educação matemática online tem isso do ponto de vista do professor, mas é muito mais ampla a ideia. Porque, notem, eu não estou vendo a cara dos meus alunos, eu estou dando aula para 30, 40 alunos sobre cálculo diferencial, por exemplo, e eu estou ensinando a esses alunos a noção de taxa de variação e a noção de derivada. Nota, eu preciso ter algo bastante estruturado em termos de vídeos, em termos de arquivos com o software como o GeoGebra, que eu possa, que eu dê a possibilidade que o aluno olhe depois no seu tempo e refaça aquela dúvida. Mas é necessário também ter relações síncronas, seja por texto, num chat ou num fórum, seja numa web conferência com seis, oito câmeras gravadas ou algo do mais. E isso é fundamental. E nós vamos ver, eu acho que ainda hoje, que há especificidades sobre o caso da matemática. Rana, você tem outra pergunta para mim, cara repórter? Professor, na literatura da área aparece o termo multiálogo, você poderia nos dizer o que significa? Claro, inclusive esse foi um termo cunhado por mim, por um colega, uns 15 anos atrás, quando começamos a fazer pesquisa em cursos online, e eles eram totalmente à distância e nós não tínhamos banda na internet para passar nenhum vídeo. Então o que a gente fazia era utilizar o chat e mesmo assim o chat às vezes chegava atrasado. Então notem, numa aula convencional, as boas maneiras dizem para a gente que o professor fala, todos os alunos estão em silêncio. Um aluno levanta a mão, o professor passa a palavra, aquele aluno faz a pergunta. Uma pessoa fala de cada vez e nós dizemos que há um diálogo entre o professor e o aluno. Aliás, a boa aula presencial deve estar apoiada no diálogo, na minha opinião. Já na aula à distância, via chat, ou mesmo num fórum, em que estejam ali vários participando, mas numa sala de bate-papo, eu tenho multiálogo. Eu coloco uma questão. Qual a derivada de Y igual a X ao quadrado? Enquanto um aluno está respondendo Y igual a 2X, o outro está perguntando o que é a derivada, professor? Professor, o que o senhor quis dizer com função derivada? E aí eu passo a ter 3, 4 perguntas. Enquanto isso, alguém diz, professor, a derivada é igual à reta tangente? E eu tenho que explicar que ela não é a reta tangente, mas ela está relacionada à reta tangente. E eu passo a ter 4, 5 diálogos ao mesmo tempo. E muitas vezes, uma pessoa que estava no diálogo 1 vai para o diálogo 3 e volta para o outro. Isso é ruim ou isso é bom? Isso é melhor ou isso é pior? Note que originalmente, muitos pensavam que era o pior. Depois, vários passaram a ver que havia algo interessante. Os alunos não dormiam. Todo mundo podia falar, todo mundo podia dar a sua opinião. Dormia quem queria. Não tinha que esperar o bom aluno que levanta a mão fazer a pergunta. Todo mundo podia fazer a pergunta. Então, nesse sentido, é mais democrático. Há, mas há pessoas que dizem que isso é uma torre de Babel e nada funciona. A gente não entende nada no final. É uma crítica boa. Então, ela é boa ou ela é ruim? Ela é diferente. Ela é distinta. E até hoje, eu e boa parte dos 32 membros do GPM, Grupo de Pesquisa e Informática ou Transmídias e Educação Matemática, que se reúne nessa sala e já a partir desse ano, numa sala maior, porque já não cabemos os 32 aqui, e outros membros espalhados pelo país afora e pelo exterior, em particular a professora Deise Soto, temos projetos para tentar compreender isso. Então, a tese da professora Deise Soto foi para tentar entender especificidades de como se dá uma discussão de matemática sobre conceitos básicos de geometria analítica. Então, essa é uma questão que, durante a tese de Deise Soto, apareceu bastante. Havia diversos multiálogos. E isso é algo distinto, não é? Da educação à distância. Entendo eu que, depois desse multiálogo, tem que haver algum tipo de síntese. E nós estamos aprendendo a tentar fazer essa síntese. A primeira, a gente pedia que um aluno organizasse uma síntese dos principais pontos da aula e o professor Marcelo Borba e mais um aluno de doutorado faziam uma revisão dessa síntese e a gente postava. Essa é uma maneira de diminuir os efeitos da Torre de Babel. Mas nós temos muito o que aprender. E quando a gente está aprendendo, já vem a webconferência, já vem outra coisa. E a gente tem que estar aprendendo bastante sobre como dar aula de matemática em conjunto com as novas mídias. Na fala do senhor, a gente vê que existem limites e possibilidades do multiálogo. A gente pode tentar abranger um pouco mais para a questão do sistema da Universidade Aberta do Brasil. Quais são os limites e as possibilidades que o senhor enxerga para a educação matemática na UAB? Bom, para quem não acompanha o meu currículo LAT, mas vocês têm que ver que eu tenho dois projetos, você entende, de quatro anos sobre a UAB, sobre as licenciaturas em matemática da UAB. Inicialmente com o CEDERJ, que serviu de um consórcio de universidades públicas do Rio de Janeiro, que serviu de inspiração para a própria UAB. E, nos últimos quatro anos, terminando em fevereiro do ano que vem, a gente tem, quer dizer, tentando fazer uma pesquisa com todas as licenciaturas em matemática que se abriram para o nosso grupo estudado. Então, possibilidades são grandes, porque o Brasil tem grande concentração de renda e essa grande concentração de renda é concentrada em grupos espalhadas pelo país afora, mas bastante concentradas no Sudeste e bastante concentrada nas grandes cidades. Então, se você pegar as 26 capitais e o Distrito Federal, é onde você tem a imensa maioria das pessoas muito ricas no país, com as muito pobres, mas pelo menos você tem oportunidade de universidade. No interior do país, exceção de São Paulo, e é uma das razões porque eu mudei do meu Rio de Janeiro para cá, e agora, num outro movimento de universidades, vamos chamar de presenciais, e isso está se expandindo, depois, nos últimos dez anos, isso tem tido uma expansão, a gente tem na UAB uma capilarização, uma possibilidade de ter cursos no interior do país. Então, há várias pessoas que não sairiam da cidade X, no interior do Mato Grosso, e que passaram a ter uma possibilidade com os cursos da UAB. Há várias pessoas no meu Rio de Janeiro, que é um estado muito menor do que o Mato Grosso, e que também não iriam para a capital por diversas questões e passaram a ter a chance de estudar matemática. Isso está documentado. Então, há possibilidades. E há limites, como perguntou o Rana Lacerda, há limites. Há limites muito grandes, no sentido que toda universidade nova tem, de que os cursos ainda não estão explorando o potencial completo da estrutura já existente. E outra é que falta estrutura a ser construída. Então, a Unesp, que se tornou Unesp em 1976, também tinha os estudos isolados desde 20 anos antes, 20 e pouco tantos anos. No começo, duas salas de aula, um prédio emprestado, algo do tipo, e hoje em dia tem uma estrutura muito grande. Eu espero que isso venha a acontecer com a UAB. Mas não podemos ter curso à distância, que volta a ser importante na educação, depois da volta da internet, sem a internet estar funcionando bem nos polos. Eu não posso ter problema de banda, nem numa na educação presencial hoje, você entende? Quanto mais na educação à distância. Então, há vários limites para serem colocados. E há o limite que eu já falei anteriormente. Ou seja, nós temos que aprender mais como dar aula, que talvez a gente saiba menos do que como dar aula presencial. Mas posso dizer uma coisa que eu aprendi já com 15 anos agora, 16 anos de pesquisa, com cursos online para 20 professores, depois de pesquisa, com cursos da UAB, com cursos imensos, a gente está aprendendo muito com a educação online para melhorar a educação presencial. Os alunos e vocês de curso presencial, muitas vezes, já não querem ter tantas aulas expositivas como essa que eu estou dando. E que ainda estou amenizando fazendo esse diálogo com a professora Rana Lacerda. Vocês não querem ouvir uma demonstração muito longa, às vezes. Então, nas minhas pesquisas que eu desenvolvo na minha sala de aula, que é um campo de pesquisa para vários mestranos e doutorandos, nós estamos mesclando coisas de vídeo, coisas de interação, depois da aula, através do Facebook, através de chat, como uma forma de recriar uma sala de aula, que, na minha opinião, também está em crise na educação presencial. Então, sim, Rana, há possibilidades e há limites. O professor Marcelo Borba, como ele mesmo já disse, é coordenador do GPI, grupo que estuda, entre outras temáticas, as tecnologias digitais em educação matemática. Professor, você podia falar para a gente quais e como essas tecnologias têm sido utilizadas nos cursos de licenciatura em matemática à distância? Eu posso. E, na verdade, segunda-feira, entendeu? Daqui a três dias, um pouco antes da semana de vocês começarem, sai um livro que eu e Elber Almeida, um aluno de doutorado, organizamos falando exatamente sobre como as tecnologias digitais estão sendo utilizadas nas diferentes licenciaturas do país. Nós não identificamos as licenciaturas, a não ser quando o curso pediu que elas fossem identificadas. Mas nós notamos que há uma grande diversidade de usos de tecnologias. Por exemplo, há alguns cursos que usam as tecnologias de uma maneira que nós chamaríamos domesticada, ou seja, praticamente utilizam essa tecnologia para fazer o que já se fazia com a tecnologia antiga. Qual a tecnologia antiga? Lápis e papel. Então, a pessoa, por exemplo, utiliza a internet apenas para mandar um arquivo de PDF para o aluno. Então, isso era a mesma coisa. E chega lá, o aluno imprime e faz aquilo. Antes, a gente imprimia e mandava pelo correio. Então, é praticamente a mesma coisa. Esse é um tipo de uso que eu diria que é um uso ainda muito limitado da internet. Se ele parar por aí, enviar um arquivo de PDF é importante. Mas, por exemplo, há vários cursos que já utilizam vários vídeos, pequenos vídeos de 3, 5 minutos, para mostrar, por exemplo, geometricamente, a distinção entre taxa de variação média e taxa de variação instantânea e a ligação desses conceitos que o aluno já traz algum rascunho dele do ensino médio para introduzir a noção de derivada. Então, esse vídeo, por exemplo, que a gente pensou originalmente para o ensino à distância, eu também estou interessado nele para a educação presencial. Então, tenho estudado, estou começando, e isso que vou estudar cada vez mais, a possibilidade e os limites, como já disse Rana Lacerda, dois vídeos na educação presencial e na educação à distância. Há várias questões que eu já aprendi numa universidade, por exemplo, numa das federais que tem um curso à distância, eles usam o Screencast, que é uma maneira de você gravar tudo que tem na tela do computador e fazer um diálogo animado com aquele aluno que está, no caso, no interior de Minas Gerais, que é um estado grande também, né? Não sei quem que ganha de Mato Grosso com Minas Gerais, desculpa aqui a falta de conhecimento geográfico, mas os dois são muito grandes. E eles vão e utilizam isso. E como eles têm problema com a internet para alguns polos também, eles fazem alguns que deixam num repositório, que são puxados e passam a ter encontros depois, que o aluno baixou, para o aluno tirar dúvidas sobre aquela questão. Então, eu posso estar usando o computador de mesa para gerar arquivos que eu possa levar e eu posso estar utilizando relações síncronas, que são importantes, para eu ter, responder a perguntas o tempo todo. Então, isso é importante que eu esteja esse leque todo. Mas há um espectro muito grande. E há gente que está tentando fazer vídeos, mas a internet não funciona, mas tem o problema A, tem o problema B, etc. Então, nós temos uma grande diversidade de usos de tecnologias digitais. Eu espero que todas elas convirjam para um uso intenso das internet, da internet e das tecnologias digitais associadas a ela, para que tentem, através de redes desses alunos e professores, suprir a falta de aula, da sala de aula convencional, desculpem, ou, mais ainda, criar um ambiente que seja distinto dessa sala de aula presencial que nós temos e, quem sabe, não criar uma sala de aula virtual interessante com alguns encontros que fossem bastante interessantes, mais interessantes para essa geração que vivem com a internet, com o celular, com a mobilidade o tempo todo, fazendo aqui, usando isso como meio de comunicação. Certo. Professor, em Boga, Maria de Amaral, vocês afirmam que as tecnologias não têm papel secundário na produção do conhecimento. Qual seria, então, esse papel? Olha, as tecnologias, como eu tentei dizer na pergunta anterior, elas não têm um papel apenas de adorno. Elas influenciam, porque, por exemplo, se eu tenho o GeoGebra, não é para falar de um software que é muito usado atualmente, mas eu já usei, aliás, eu sei usar o Implot melhor do que o GeoGebra, já usei software de geometria também, eu passo a, por exemplo, ter aspectos da visualização que não era possível eu ter com o lápis e papel, ou, é claro, com a lousa e o giz, que são mídias parecidas. Como não, professor? Só poderia fazer um gráfico na lousa. É claro, poderia fazer um gráfico. Dois, três, quem sabe quatro durante uma aula. Com o trabalho em grupos e o GeoGebra, os alunos podem fazer 30, 40 gráficos, você entende? Em muito pouco tempo. E usando o comando de régua deslizante, podem analisar uma família inteira de gráficos e tentar estabelecer conjecturas. Essas conjecturas, depois, necessitam ser demonstradas e aí a lousa e o giz são melhores do que o software nesse momento, são melhores do que muito do que os vídeos. Embora tenha gente que esteja preferindo estudar, olhando uma demonstração gravada num vídeo, porque pode parar na hora que não entendeu, sem ter o constrangimento de dormir na frente do professor ou tal, você entende? E poder depois seguir da sequência a compreensão ou não da demonstração que está sendo feita. Então, eu acho que a gente tem que realmente entender o papel das mídias. Além da visualização que eu já coloquei, ela tem esse papel de teste. Você pode fazer muito mais testes com um bom software, aproximando a matemática das ciências naturais, possibilitando que o aluno possa testar, gerar conjecturas, como, aliás, vários matemáticos fazem, em algumas áreas da matemática, em que eles geram conjecturas, mas em outra, por intuição, por desenhos que eles fazem, falam, eu acho que essa é uma proposição verdadeira. E aí eles vão demonstrá-la. Bom, quando eu deixo os alunos experimentarem com perguntas interessantes sobre, por exemplo, a relação que eu possa ter entre os coeficientes de uma função quadrática do tipo Y igual a X2, uma BX mais C, e o seu gráfico, eu vario A, vario B, vario C, o que acontece com isso? Eu aproximo esse aluno de uma parte da matemática, que é gerar conjectura. E esse aluno não está somente copiando verdades matemáticas, que a gente não está esperando que todo aluno, nem todo professor, vá achar um teorema novo, você entende? A cada instante. Então, os softwares e outras tecnologias digitais permitem que a gente democratize o acesso à matemática na sala de aula. Mas ele também transforma a matemática. E aí, às vezes, eu tenho que ensinar coisas diferentes e deixar a máquina fazer outras. Como a calculadora. Quase ninguém hoje, se não for obrigado, vai fazer na mão uma conta 5.437.535 vezes 11.235.432.737. Ou vai? A gente vai pegar uma calculadora aqui no celular e vai fazer. Da mesma maneira, algumas integrais talvez tenham ficado para depois e a gente não tem motivação. E está falando alguém aqui que adorava ficar arrumando uma integral que não tinha solução, entendeu? Para ir entender o que era e que adorava fazer conta 500 vezes. Hoje em dia, eu gosto de outras coisas na matemática, como ficar achando padrões ou algo do tipo. Mas a minha paixão mesmo é quando eu vejo um olhinho brilhando de alguém que aprendeu algo que num momento não conseguia. Isso me dá o maior prazer. Por isso, eu adoro ser professor de matemática. Professor, algumas das ideias que você colocou nessa fala, elas vão ao encontro do Construto Teórico Seres Humanos com Mídia, de Bob e Vila Real, 2005. Você podia falar um pouquinho sobre esse conceito, sobre as ideias de moldagem recíproca e reorganização do pensamento, pensando na questão da educação à distância? Eu poderia, mas eu vou falar disso utilizando a lousa branca. Bom, conforme eu disse anteriormente, eu ia estar utilizando a lousa por dois motivos. O principal deles é para que vocês entendam de que ela, num determinado momento, é mais fácil para escrever, embora eu vá ter que ficar de costas para vocês, para colocar o exemplo que eu coloquei aqui. Agora, ela permite que eu faça isso aqui de uma maneira ainda mais fácil e mais rápida do que o computador ou do que o digitando ou algo do tipo. se eu tivesse aqui, por exemplo, algo que imitasse essa lousa, que seria um PowerPoint e eu escrevendo nele, por exemplo. Então, a noção central é de que a gente conhece sempre com uma dada mídia. A gente conhece com lápis e papel, que é a irmã dessa daqui, isso aqui é uma ampliação do lápis e papel, em que aqui eu permito, por exemplo, a gente permite escrever longos textos, não é? Marcelo foi às compras e a gente pode escrever coisas como essa, com essa letra feia, ou etc., pode fazer matemática e tal. Ela foi ajudando a estruturar o nosso texto. Quando eu vou e, por exemplo, escrevo um livro, me passe esse livro aqui, o amarelo, por favor, Rana, por exemplo, aí esse livro já não foi escrito à mão, ele já não foi escrito aqui, ele já foi escrito num digitador de texto em que também, embora ele gere um produto depois, não é? Nós vamos falar um pouco dele, do livro do Fases das Tecnologias Digitais, ele, por exemplo, ele gera um produto escrito, mas ele já foi feito muito com a tecnologia digital, um processador de texto. O que isso permitiu? Eu escrevi uma página, mandava para o Ricardo Skukugla, que é o segundo autor, não gostei, a gente fazia, permitiu uma mobilidade muito maior, você entende, entre os autores. De novo, é a experimentação. Parece que as tecnologias digitais, com a sua plasticidade, permitem que a gente faça vários testes, etc., até chegar em uma forma mais cristalizada, como essa do livro. E se eu não cristalizo, e livro não é, eu vou e não transformo nessa mídia impressa, eu deixo ele de uma determinada maneira, como um blog, não é? Que está sendo testado e que estará sempre em mutação. Mas, professor, o livro muda, tem uma edição diferente. É, mas é uma edição qualitativamente diferente. Ou seja, a escrita nos organiza o nosso pensamento, a escrita organiza o nosso pensamento de uma determinada maneira. A informática, as tecnologias digitais, organizam de uma a outra. assim como a oralidade aqui, que eu estou me esforçando para falar de maneira pausada para vocês, mas ela também está estruturando o meu pensamento. Então, oralidade, escrita, tecnologias digitais, seriam maneiras em que a gente estaria sempre em um coletivo de seres humanos. Eu com meus alunos, porque eu aprendo com meus alunos, meus alunos comigo, porque eles aprendem comigo, e determinadas tecnologias, e no caso, essa câmara que está permitindo estabelecer essa relação assíncrona entre um professor que está em Rio Claro, São Paulo, com alunos e professores e funcionários que estão em Mato Grosso. Então, notem, é fundamental a gente considerar que as mídias fazem parte da produção do conhecimento na sala de aula. E fazem parte da produção do conhecimento. Uma demonstração longa só surge basicamente depois de 1700, quando se tem papel barato. Havia demonstrações antes? Claro, desde os gregos. Mas vocês podem ver que não são o tipo de demonstração do que hoje é fácil num mundo abundante de papel barato, não é? A gente poder fazer num mundo abundante de mídias digitais que estão imitando papel num certo sentido em que a gente possa estar fazendo isso. Mas notem, quando eu crio uma tecnologia, ela molda a maneira que eu penso. Mas eu também moldo essa maneira. Então, nunca achem que a internet é, que um software é. Ele é, mas ele é para você. Você o transforma. Você, numa comunidade, em um coletivo de outros seres humanos e uma comunidade como Deise Soto e eu temos dito bastante, conseguem transformar essas tecnologias. Essas tecnologias se movimentam no seu papel. Às vezes, a câmera é aqui um instrumento para eu estar comunicando com outras pessoas e, às vezes, ela está gerando poesia com um belo filme, não é? Ou, como o Hannah e eu estamos envolvidos, ela está fazendo performance matemática digital. Ela faz o teatro, o cinema, as novas, o vídeo, que é uma avaliação do cinema criado com a internet e agora a gente vai o vídeo digital que pode ser montado toda hora e a gente está juntando matemática com isso para tentar ensinar e aprender matemática. Eu acho que são essas as ideias. E como que isso tem a ver com a educação online, que eu acho que é a segunda parte da pergunta? Não é fácil, vocês fizeram perguntas muito difíceis, ouviu? Façam mais fácil da outra vez, ou me convide para eu comer um churrasco bom depois da palestra, pelo menos. mas vamos ver o seguinte, a gente tem aqui nas tecnologias na educação à distância mais ainda esse fenômeno, porque eu muitas vezes na educação à distância já dei aula para alunos ou professores que eu nunca ouvi presencialmente e muitas vezes só vou ver anos depois. Então seria importante que essa pessoa tivesse, o Marcelo estivesse envolto num coletivo com arquivos de GeoGebra, com outras coisas que eu não tive tempo de preparar aqui para essa palestra para estar mostrando para vocês, de tal maneira que eu pudesse estar estabelecendo uma correspondência e que o aluno pudesse falar não apenas do meu rabisco que eu improvisei aqui, mas de um arquivo e perguntar professor, quando você mostrou aquele arquivo o que aconteceu isso e aquilo? Se eu estava mexendo um ponto ao longo de uma função, o que estava acontecendo com aquele ponto da derivada? Não era para ela estar subindo porque está descendo coisas do tipo. Então esse seria algo importante da gente estar pensando. Presidente Armando, volte aqui por favor, existe mais alguma pergunta ou não? Ou já esgotamos todas elas? Acho que o diferencial da educação à distância, para a educação à distância online é a questão da internet, né professor? Então como que a internet ela influencia a questão da produção da matemática na educação à distância? Perfeito, Hanna. Nota que assim, além da, vamos dizer, da resposta trivial que seria, ela permite a comunicação, correto? De quem está à distância, permite por via de sala de bate-papo, que eu já chamei de chat aqui, de fóruns, etc. Ela permite toda essa comunicação, mas é muito mais. E Deise e eu estamos publicando um artigo em breve que mostra, por exemplo, como que a internet ajuda e às vezes também trava a discussão matemática. Como trava, professor? É que ela ajuda, é fácil, correto? A gente não sabe uma definição, vai no site de uma universidade confiável, às vezes na Wikipedia e acha a definição. A partir dessa definição tem uma parte que é da interação, não é? Seja de um grupo de pesquisa de matemático, seja de uma sala de aula, em que eu vou estar tentando basicamente compreender aquela definição que lá está dada. Mas tem uma outra parte em que às vezes nós estamos engajados em um problema, em um dado problema que estamos discutindo, sobre gráficos, sobre etc. Estamos com várias outras coisas aqui colocadas, estamos discutindo aqui a velocidade média em velocidade instantânea e algo do tipo e alguém vai na internet, vê a resposta, bate no voo Fram Alfa e acaba a discussão, fala a resposta é essa, eu já sei a resposta, mesmo se eu não tiver entendido, às vezes já acabou. Então, a internet, aliás, a educação à distância volta a se tornar importante no final do século passado, começo desse século, no ano 2000, quando a internet se torna disponível com a sua interface www. Nesse momento, volta-se a se ter educação à distância e todo mundo fala da sua importância. Mas, a internet, dialeticamente, se torna também, às vezes, um cala-boca, algo que não é dialógico, algo aonde está a certeza. antes demorava, eu tinha que ir na biblioteca buscar o livro, na minha sala, e às vezes a gente resolvia antes disso acontecer, ou falava, não, não vai buscar não, vamos tentar resolver antes da gente ver. Hoje em dia, bate um botão e às vezes já se tem a resposta. A gente está falando de educação à distância online, mas em vários momentos na sua fala, o senhor faz uma aproximação com a sala de aula tradicional, com essa estrutura física que a gente está acostumado. Então, na educação à distância, qual seria o papel do professor e do aluno? Olha, o papel do professor e do aluno, na minha opinião, em ambos os casos, é criar uma comunidade de aprendizagem. No momento que vários de nós estamos hoje falando sobre a importância do bom uso do dinheiro público, é importante que a gente faça um bom uso do dinheiro público. A Unemate, a Unesp, estão cheias de dinheiro público e é fundamental que a gente faça um bom uso. Ou seja, a gente tem que estar buscando essa aprendizagem, seja na sala de aula presencial, seja na virtual. Mas há diferenças. Veja, por exemplo, que é fundamental que a gente tenha, a gente aprenda, por exemplo, a criar comunidades virtuais, que a gente tente casar o uso de aulas virtuais, de interações virtuais, para ter esse tipo de interação que a gente às vezes não pode ter na sala de aula. Peraí, professor, mais interação se não está na sala de aula? É, porque na sala de aula, lembra, eu tenho que levantar a mão e tenho que estar respondendo, uma pessoa por vez. se tiverem vários falando, é falta de educação e às vezes o professor vai lá e repreende aquele aluno. Então nós podemos ter, talvez, o que vários têm chamado agora, eu vi uma interessante tradução na Argentina semana passada, a gente pensar em aprendizagem mesclada, em que a gente tenha aulas presenciais com aulas virtuais, mas é necessário a gente estudar, pensar como fazer isso e planejar bastante. O aluno tem que estar acordado em ambas as aulas, mas o aluno às vezes que está longe do professor tem que assumir, eu sou um ser aprendente, o professor tem que assumir, eu sei, estou formado, mas eu sou um ser aprendente, eu estou em formação o tempo todo, eu estou compreendendo com as novas mídias, novas partes da matemática que eu não sabia. O aluno tem que buscar ajudar, junto com o professor, aqueles que têm mais dificuldades numa disciplina. Isso é fundamental para a gente ter uma ótima aprendizagem e, portanto, um bom uso do dinheiro público. Sobre a relação entre os professores e os alunos, em Borba Malheiras e Amaral, 2011, vocês falam que existem diferentes modelos ou concepções de AD baseadas na questão da interação entre o professor e o aluno. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, e eu acho que com essa eu termino, não é, a nossa aula aqui agora? Pode ser, mas então você podia falar também sobre as principais dificuldades que os professores e os alunos enfrentam na educação à distância online. Posso, e eu já falei de algumas delas, mas eu vou falar mais uma questão aqui. Primeiro, que nós temos um tipo de educação à distância que não tem interação. por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo para participar com vocês aqui seria um exemplo de algo que eu critico, mas nesse caso não, porque vocês vão ter muita interação com vocês, é como se eu fosse um livro digital adentrando. Mas se tudo que eu tenho na aula é apenas essa gravação, ela é um modelo, não tem interação, vocês não vão poder estar fazendo perguntas comigo. se eu pudesse no dia da semana de vocês, se eu não estivesse viajando em outra conferência já, eu poderia estar no modelo que eu estivesse falando e vocês digitando perguntas, alguém organizava, mandava essas perguntas ou se passava a câmera para vocês e vocês faziam a pergunta. Esse é um modelo bem mais interessante. E mais ainda, se eu estiver combinando esses dois ou pedaços desses dois com modelos de interação via chat o tempo todo com trabalhos em grupos virtuais como num grupo agora, que é um curso que eu estou dando em conjunto de pós-graduação com alunos brasileiros e alunos colombianos onde temos trabalhos feitos em grupos por alunos colombianos e brasileiros que estão superando a dificuldade de reconhecimento da língua, do espanhol e do português para gerarem algo em comum. Mas é fundamental que o aluno entenda que é algo diferente. ele vai ter que aprender a digitar um pouco rápido também. Ele vai ter que aprender a falar pausadamente. Ele vai ter que aprender a falar pouco. E eu acho que eu já falei demais. Então, eu gostaria de, antes de me despedir, agradecer a repórter Rana Lacerda. Você entende? Não é que nos fez aqui, nos brindou com aqui essa pergunta e com várias perguntas e tal. e queria agradecer também ao Geraldo Lima de trás das câmeras que está aqui fazendo essa produção e vai fazer edição para vocês. Mas eu conheço a Rana e sei que ela ainda tem mais uma pergunta. O professor Marcelo pediu e a gente atende. O Cícero, aluno lá de mestrado do programa da MEMAT, ele mandou já duas perguntas para fazer para você. Então, eu vou lê-las aqui. Lê no livro Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática sobre as performances matemáticas digitais. Gostaria de saber como elas podem ser usadas na educação à distância. E a outra é, o senhor pode falar um pouco sobre a trajetória das tecnologias na educação matemática desde o software logo passando pelo GeoGebra até as PMDs? Eu gostaria de dizer para você, Cícero, primeiro que você melhorou a minha vida. Por quê? você leu o meu livro, fez perguntas e permitiu que nessa aula já tenha um tipo de interação. Eu convido a todos vocês que estejam assistindo essa palestra ou que já tenham lido algum material meu ou dos autores que eu utilizo que façam perguntas. Deise Soto organiza e eu juro que eu respondo e assim nós temos uma conferência que passa além desses dias para vocês. Performance Matemática Digital, já falei um pouco disso, não é? E é tema do nosso livro último publicado, nós estamos juntando as artes com a matemática. Como? A gente faz uma filmagem, coloca música para mostrar animações, para mostrar noção de séries, para mostrar questões de geometria, questões de funções, fazendo isso de uma forma que talvez aproxime a matemática deste aluno que hoje em dia não gosta de matemática. Não vocês que escolheram fazer matemática, mas quem sabe vocês também ao realizar a sua performance matemática digital estarão também aprendendo novas facetas de matemática. Quem sabe professores e alunos juntos estarão aprendendo que há estéticas como apenas um professor escrevendo aqui, isso também é uma estética. e há outras estéticas que nos mantêm às vezes antenados. O que faz um bom livro? O que faz um bom livro ser um bom livro? O que faz um bom filme ser um bom filme? São questões que a gente tem que perguntar. O que faz uma boa aula de matemática ser uma boa aula e talvez esteja no momento de a gente convidar os alunos a serem avaliados não só por provas, mas também por produções e vídeos que eles façam sobre matemática. Eu estou fazendo isso com os meus alunos. Convido vocês a irem no site do GPM e tentarem ver isso. Para curso à distância pode ser mais importante ainda e é meu próximo projeto de investigação. Será que então a gente não consegue que aquele aluno que está isolado, bem longe de Barra, bem longe de Cuiabá, que ele consiga então às vezes estar produzindo um vídeo com uma pequena câmera, fazendo um upload e depois dizendo a forma como ele está compreendendo a matemática, isso pode fazê-lo se tornar parte de uma comunidade mesmo estando isolado num local onde poucos estão interessados por matemática. Essa é uma ideia central dessa ideia. Para chegar até ela a gente precisa ter internet rápida mesmo que às vezes com falha mas que permita fazer um upload de um vídeo a gente precisa ter o Dropbox a gente precisa ter internet de um ponto da cidade às vezes para estar fazendo essa comunicação mas esse é o momento que estamos hoje. Na primeira fase das tecnologias digitais tivemos como símbolo o software logo e com esse software a gente tinha a tartaruga que mandava ela virava para a direita virava mais 30 graus e etc. E ela ia modificando também a importância de conceitos em matemática por exemplo o ângulo interno não era mais importante e sim o ângulo externo ou seja o ângulo que eu estou fazendo a tartaruga virar que era este ângulo daqui externo entre o prolongamento dessa e dessa outra daqui então eu estou dizendo que a gente desde aquela fase já via essas mudanças na matemática com um determinado software a gente já via também na segunda fase os softwares mais rápidos cujo grande símbolo talvez seja o cabri geométrico ou o emplote também e que eram softwares que entraram na sala de aula de maneira mais rápida porque eles estavam divididos de acordo com os temas que os livros didáticos lidavam a terceira fase é a explosão da educação à distância a internet que permite os primeiros cursos mas ainda com interação que eram apenas na forma de texto do chat etc e na virada dessa década a gente ingressa nessa fase que estamos vivendo em que ela abraça quase todas as outras com o software como o GeoGebra que é atualizado pela internet o tempo todo mas tem muito da cara da segunda fase e a gente faz performance matemática digital em que a gente filma algo mas a gente junta com o software da segunda fase e utiliza no curso a distância da terceira fase quer saber mais dá uma colher de chá lê o livro lá e conversa com a gente minha gente eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês queria agradecer mais uma vez a Rana Lacerda tem mais uma pergunta vamos terminar professor com qual dica você pode dar para o pessoal da Unimate que na grande maioria dos professores são professores que vieram do ensino presencial que nunca estudaram sobre AD sobre educação à distância que nunca foram alunos ou deram aulas na educação à distância e agora eles tem grande parte da carga horária de algumas disciplinas como álgebra geometria e cálculo tendo que ser ministradas à distância qual a dica que o senhor tem para dar para esse pessoal olha não vou ser modesto tenta olhar agora essa pequena palestra gravada aqui e veja se as dicas já não estão lá você entende apoiar a interação juntar utilizar a internet de maneira criativa com o que ela pode fazer não tentando imitar o que eu já posso fazer aqui mas comece com isso se for o caso filme apenas uma aula aqui e coloque para essa interação com seus alunos faça às vezes depois um vídeo que é onde nós estamos juntando o GeoGebra com uma aula expositiva faça depois às vezes um determinado fórum que discuta um determinado filme e outras coisas que nós estamos tentando fazer juntando mais animações etc e tal mas eu acho que aí nesse auditório tem gente que vai saber fazer coisa melhor do que eu porque no caso a falta de experiência se torna experiência digital vários de vocês de 20 anos são muito bons com as tecnologias digitais e juntando com os professores de vocês que são muito bons em matemática juntando com professores de outras áreas que são muito bons em outras áreas quem sabe a gente não consegue chegar àquela interdisciplinaridade a gente não consegue estar recriando uma nova sala de aula meio virtual meio presencial e abrindo novas possibilidades para a nossa educação matemática agora mesmo se a Rana quiser eu vou dizer tchau para vocês porque já estamos aqui na hora de dormir para me preparar para a próxima aula de amanhã as atividades de amanhã mas eu não vou fazer isso sem agradecer mais uma vez a paciência de vocês de assistir esse vídeo todo esse tempo muito obrigado um abraço até a próxima espero que tenham gostado dessa surpresa muito obrigado Geraldo Lima mais uma vez muito obrigado Rana Lacerda muito obrigado Deise Soto pelo convite um abraço a todos os colegas que me conheceram um pouco virtualmente não pude conhecer vocês não tem churrasco depois não tem forró não tem nada aqui depois da conferência essa é o maior limite desse negócio de conferência virtual um grande abraço tchau tchau tchau